Por favor nos ajude deixando seu gostei no vídeo. E aí a gente acompanhou esse jogo aqui, gente, com crianças de uma academia do PSG para saber, afinal de contas, o que as estrelas do time estão ensinando para a molecada. Crianças entram em campo para um sermão, um puxão de orelhas, no Neymar e no Cavani. Então, galera, essa discussão entre o Cavani e o Neymar levou para a gente essa questão dos valores. A gente sempre discute aqui na Academia do Paris Saint-Germain, o que é melhor, ser o melhor do time ou ser o melhor para o time? Para o time. Ser o melhor para o time. Sob os braços do Cristo, já são cerca de mil crianças na escolinha do PSG, sonhando ter seu nome na camisa do clube francês. Luiz Felipe. Gabriel. João. Luiz. Pedro. Daniel. Lucas. Vitor. Gabriel. Francisco. Joaquim. João. Pedro. Rafael. Joaquim. Regis. Diferentes nomes aqui na escolinha do PSG no Rio de Janeiro. Mas será que a resposta para a pergunta que eu vou fazer também terá nomes diferentes? Pênalti. Quem deve bater? Cavani. Das 15 crianças consultadas em nossa pesquisa de boca diurna, 12 meninos elegeram o Cavani. Eu acho que o Cavani já tem mais experiência no Paris Saint-Germain e pode botar a bola mais no canto e colocar no canto onde é que o goleiro não vai. Apenas três votaram no Neymar na eleição para cobrar pênaltis. Luiz Felipe não esquece o pênalti que virou medalha de ouro na final contra a Alemanha. E se Neymar é Neymar, Regis não é Regis. Não, ele tá jogando. Eu tô jogando? Tá, mas eu sou o Robben. Eu sou o Robben? Por que que eu sou o Robben? Porque eu sou o Robben. Queridos. Os queridinhos, que têm entre 5 e 9 anos, assistiram o Bayern do holandês Robben ser atropelado pelo Paris Saint-Germain. 3 a 0. Viram Neymar cumprimentar Cavani pelo gol. Uruguaio que ofereceu o ombro amigo ao ver a decepção do camisa 10 por não ter marcado. A primeira vez que Neymar foi derrubado fora da área, ele chamou a responsa. Na segunda, o brasileiro já foi logo avisando. Vai que é tua, Cavani! Chance perdida e lamentação interrompida. Pelo braço estendido de Neymar. E se tivesse pênalti, a ordem da cobrança seria a mesma? No gol de Neymar, abraço entre hermanos. No final do jogo, Neymar se apressa para conseguir ficar do lado do Cavani. Pega o companheiro pelo braço, para juntos, de mãos dadas, reverenciar os súditos. No Parque dos Príncipes, em Paris. Era tudo o que o João queria. O Neymar, você tem que ser muito amigo do Cavani, porque ele vai te ajudar muito no PSG. E os francesinhos? Sentaram, pensaram, ficaram com uma pulguinha atrás da orelha e já se decidiram. Na opinião do amiguinho aí, Neymar é o segundo melhor jogador do mundo e deve bater os pênaltis. Cavani deve marcar os gols. Francesinhos com a língua solta, estilo Neymar. Não, né, que inventam muita história, né, falam demais, falam coisas que não sabem e às vezes isso, né, tentam entrar aqui no nosso privativo, no nosso vestiário. Então acabam falando demais, coisas que não existem, enfim, mas tá tudo certo. Três dias depois... Olha a carinha das crianças, o encantamento, vendo, tocando o Neymar. Pureza na entrada em campo, retribuída com talento e união, na partida contra o Bordeaux, pelo campeonato francês. E logo aos quatro minutos, falta para o PSG. O Cavani nem foi para a bola. Enquanto Neymar se prepara, o goleiro Costil pede para a barreira proteger o lado direito dele. Não adiantou. Golaço no ângulo e pulo de Cavani na montanha de abraços no Neymar. Generoso ao dar o passe para o gol. E a gratidão de Cavani, que comemorou apontando, vibrando, sorrindo para Neymar. O jogo já estava 3 a 1, quando chegou o tão esperado momento. Pênalti para o Paris Saint-Germain. Quem vai bater? Cavani nem foi para a bola para deixar Neymar cobrar. Gol que o brasileiro ofereceu para o Uruguaio. O PSG goleou o Bordeaux por 6 a 2. Neymar e Cavani não deram entrevistas. O zagueiro Marquinhos falou por eles. Era um problema bom que o treinador tinha, dois jogadores dispostos a ter essa responsabilidade de chutar um pênalti. E foi conduzido da melhor forma. O treinador conversou com todos. O técnico Unai Emery disse que esse assunto foi discutido internamente. E que tem jogadores capazes de lidar com a responsabilidade de bater pênaltis. Responsabilidade também de dar o exemplo para as crianças. Agora a gente vai falar da crise na seleção feminina de futebol. A demissão da técnica Emily Lima provocou uma revolta entre as jogadoras. E uma das estrelas do time anunciou que não joga mais na seleção. Faz pouco tempo que, ao olhar para o horizonte, Emily Lima fazia planos. Eu venho para cá com uma missão de fazer tudo diferente do que eu vivi durante 25 anos no futebol. Emily se orgulhava de ter sido escolhida um símbolo de novos tempos. A cultura do nosso país é machista. Mas a gente está quebrando essa barreira. Hoje, debruçada na janela, ela busca explicações para tantas decepções. Querer a melhora dentro da CBF e da modalidade futebol feminino foi um erro. A primeira mulher a dirigir uma seleção brasileira principal de futebol teve vida curta no cargo. Depois de 11 meses de trabalho, 7 vitórias, 1 empate e 5 derrotas, Emily foi demitida sem ter disputado sequer uma competição oficial. A justificativa? Maus resultados em amistose. O CBF é uma organização estruturada. Sabe que os resultados são fundamentais para a manutenção das seleções em grande nível. Para Emily, o motivo foi outro. Ela acusa o coordenador técnico da seleção feminina, Marco Aurélio Cunha, de boicote. A ela e aos seus métodos. Ele era contra a minha chegada. Infelizmente, eu me sinto triste em saber que nosso coordenador não gosta muito de trabalho. Não gosta que a comissão técnica trabalhe. Ele falava que a gente sufocava as atletas. Com 15 anos de seleção, Marta revela que o grupo queria a permanência de Emily. Eu cheguei a pedir. Todas nós pedimos. Nos reunimos com o Marco Aurélio. Pedimos a permanência da comissão toda. A saída de Emily teve consequências duras para a seleção. Essa semana, a atacante Cristiane, a meia Fran e a lateral Rosana anunciaram que não defendem mais a equipe. Todas as outras condições que passaram tiveram um tempo muito grande de trabalho. E essa não teve sequer oportunidade. Porque era mulher, eu não vejo outra alternativa por conta de todos os acontecimentos e por coisas que eu já não tenho força para aguentar. Marco Aurélio Cunha evitou polemizar com Emily. Ela tem muito potencial. Talvez falte algo em maturidade, de saber o seu lugar no processo. Mas para Emily, o retorno à seleção de Oswaldo Alvarez, o Vadão, que antecedeu no cargo, mostra que ele sempre foi o preferido de Marco Aurélio. Ele sugeria sempre uma transição. E aí eu digo, transição com quem? Com o Vadão? O início do trabalho do Vadão foi de derrotas também. Será que isso já não era motivo de demissão? É complicado. Uruguaio que ofereceu o ombro amigo ao ver a decepção do camisa 10 por não ter marcado. A primeira vez que Neymar foi derrubado fora da área, ele chamou a responsa. Na segunda, o brasileiro já foi logo avisando. Vai que é tua, Cavani! Chance perdida e lamentação interrompida pelo braço estendido de Neymar. E se tivesse pênalti, a ordem da cobrança seria a mesma? No gol de Neymar, abraço entre hermanos. No final do jogo, Neymar se apressa para conseguir ficar do lado do Cavani. Pega o companheiro pelo braço para juntos, de mãos dadas, reverenciar os súditos. No Parque dos Príncipes, em Paris. Era tudo o que o João queria. O Neymar, você tem que ser muito amigo do Cavani, porque ele vai te ajudar muito no PSG. E os francesinhos? Sentaram, pensaram, ficaram com uma pulguinha atrás da orelha e já se decidiram. Neymar. Neymar? Neymar. Neymar? Na opinião do amiguinho aí, Neymar é o segundo melhor jogador do mundo e deve bater os pênaltis. Cavani deve marcar os gols. Francesinhos com a língua solta. Estilo Neymar. Não, né? Que inventam muita história, né? Falam demais. Falam coisas que não sabem. E às vezes isso tentam entrar aqui no nosso privativo, no nosso vestiário. Então acabam falando demais, coisas que não existem. Enfim, mas está tudo certo. Três dias depois... Olha a carinha das crianças. O encantamento. Vendo, tocando o Neymar. Pureza na entrada em campo, retribuída com talento e união. Na partida contra o Bordeaux, pelo campeonato francês. E logo aos quatro minutos. Falta para o PSG. O Cavani nem foi para a bola. Enquanto o Neymar se prepara, o goleiro Costil pede para a barreira proteger o lado direito dele. Não adiantou. Golaço. No ângulo. E pulo de Cavani na montanha de abraços no Neymar. Generoso ao dar o passe para o gol. E a gratidão de Cavani, que comemorou apontando, vibrando, sorrindo, ou apontando, vibrando, sorrindo para a Neymar. O jogo já estava 3 a 1 quando chegou o tão esperado momento. Pênalti para o Paris Saint-Germain. Quem vai bater? É o jogo. 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 Cavani nem foi para a bola para deixar Neymar cobrar. Gol que o brasileiro ofereceu para o Uruguaio. O PSG golhou o Bordeaux por 6 a 2. Neymar e Cavani não deram entrevistas. O zagueiro Marquinhos falou por eles. Era um problema bom que o treinador tinha. Dois jogadores dispostos a ter essa responsabilidade de chutar um pênalti. E foi conduzido da melhor forma. O treinador conversou com todos. O técnico Unai Emery disse que esse assunto foi discutido internamente. E que tem jogadores capazes de lidar com a responsabilidade de bater pênaltis. Eles jogaram que são a ver que você está responsável. Responsabilidade também de dar o exemplo para as crianças. Agora a gente vai falar da crise na seleção feminina de futebol. A demissão da técnica Emily Lima provocou uma revolta entre as jogadoras. E uma das estrelas do time anunciou que não joga mais na seleção. Faz pouco tempo que ao olhar para o horizonte, Emily Lima fazia planos. Eu venho para cá com uma missão de fazer tudo diferente do que eu vivi durante 25 anos no futebol. Emily se orgulhava de ter sido escolhida um símbolo de novos tempos. A cultura do nosso país, ela é machista. Mas a gente está quebrando essa barreira. Hoje, debruçada na janela, ela busca explicações para tantas decepções. Querer a melhora dentro da CBF, da modalidade futebol feminino, foi um erro. A primeira mulher a dirigir uma seleção brasileira principal de futebol teve vida curta no cargo. Depois de 11 meses de trabalho, 7 vitórias, 1 empate e 5 derrotas, Emily foi demitida sem ter disputado sequer uma competição oficial. A justificativa? Maus resultados e amistosos. O CBF é uma organização estruturada, sabe que os resultados são fundamentais para a manutenção das seleções em grande nível. Para Emily, o motivo foi outro. Ela acusa o coordenador técnico da seleção feminina, Marco Aurélio Cunha, de boicote. A ela e aos seus métodos. Ele era contra a minha chegada. Infelizmente, eu me sinto triste em saber que nosso coordenador não gosta muito de trabalho. Tem que ser muito amigo do Cavani, porque ele vai te ajudar muito no PSG. E os francesinhos? Sentaram, pensaram, ficaram com uma pulguinha atrás da orelha e já se decidiram. Neymar. Neymar? Neymar. Neymar? Na opinião do amiguinho aí, Neymar é o segundo melhor jogador do mundo e deve bater os pênaltis. Cavani deve marcar os gols. Que tira o pênalti? Francesinhos com a língua solta, estilo Neymar. Não, né? Que inventam muita história, né? Falam demais, falam coisas que não sabem e às vezes isso, né? Tentam entrar aqui no nosso privativo, no nosso vestiário. Então, acabam falando demais, coisas que não existem. Enfim, mas tá tudo certo. Três dias depois... Olha a carinha das crianças. O encantamento, vendo, tocando o Neymar. Pureza na entrada em campo, retribuída com talento e união na partida contra o Bordeaux, pelo campeonato francês. E logo aos quatro minutos, falta para o PSG. O Cavani nem foi para a bola. Enquanto o Neymar se prepara, o goleiro Costil pede para a barreira proteger o lado direito dele. Não adiantou. Golaço no ângulo. E pulo de Cavani na montanha de abraços no Neymar. Generoso ao dar o passe para o gol. E a gratidão de Cavani, que comemorou apontando, vibrando, sorrindo para Neymar. O jogo já estava 3 a 1 quando chegou o tão esperado momento. Pênalti para o Paris Saint-Germain. Quem vai bater? Cavani nem foi para a bola para deixar Neymar cobrar. Gol que o brasileiro ofereceu para o Uruguai. O PSG goleou o Bordeaux por 6 a 2. Neymar e Cavani não deram entrevistas. O zagueiro Marquinhos falou por eles. Era um problema bom que o treinador tinha. Dois jogadores dispostos a ter essa responsabilidade de chutar um pênalti. E foi conduzido da melhor forma. O treinador conversou com todos. O técnico Unai Emery disse que esse assunto foi discutido internamente. E que tem jogadores capazes de lidar com a responsabilidade de bater pênaltis. Os jogadores estão com essa responsabilidade.